Sublimação total, sublimação esportiva, costura de camiseta, camiseta de time de futebol, camisetas personalizadas. Você sabe como é que são fabricadas? Eu vou te mostrar. Aqui, ó, eu já tô com um tecido próprio pra camisa de futebol, que é o caso que eu vou mostrar pra você nesse vídeo, tá bom? Então, aqui, ó, veja bem, eu tô na máquina, na prensa, tá? Aqui são as bandejas e aqui tem o tecido que eu vou fabricar as camisetas, tá? Então, a gente já fez a arte, já colocou na modelagem, eu já cortei o tecido, agora a gente vai pro processo de sublimação total. Olha só que legal. Eu já tenho aqui, ó, eu já tenho aqui a minha arte, é uma arte simples, exatamente da Semana da Sublimação Esportiva, um evento gratuito e online, que você pode fazer sua inscrição. Mas deixa eu te mostrar essa aqui, ó. Aqui eu já tô com a minha arte, no molde, impressa, tá? A gente já fez a parte de impressão dela, tá? E aí, eu tô aqui, ó, com o nosso evento. Olha que bacana. Percebe que ele tá espelhado? Ele tá impresso ao contrário? É assim mesmo. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou colocar aqui, eu já coloquei no tecido, já coloquei no papel, eu vou fazer só um detalhezinho aqui, tô arrumando aqui, ó. Percebe como foi simples, fácil e rápido eu colocar o tecido pra ser prensado? Por quê? Porque o nosso modelo de corte, ele não deixa a gente ficar perdendo tempo, muito menos desperdício. Tá legal. Aqui, ó, a partir desse momento, a gente vai fazer o processo da sublimação. Ó, eu vou empurrar a bandeja. Vai começar a ser prensado, hein, por aqui, querido? O que que tá acontecendo nesse momento? A tinta que tava no papel, ela vai ser transferida no tecido branco, né? E esse é o processo de sublimação total, beleza? Então, aqui, ó, ela já fez a tinta. Aqui, ó, a gente usou uma temperatura de 200 graus e passaram-se 30 segundos. A bandeja ali já baixou. Vou mostrar pra vocês como que ficou. Agora, o processo de sublimação já foi feito. A gente tirou a tinta que tava no papel e passou pro tecido. Eu vou mostrar pra vocês o resultado. Aqui as costas da camiseta. E aqui... A outra parte é a frente da camiseta. Olha como ficou. Semana da sublimação esportiva é um evento que eu já vou fazer na próxima semana. É 100% online, você vai poder assistir da sua casa e é gratuito. Eu vou mostrar pra você todo o passo a passo pra você construir a sua marca esportiva, sua marca de camisetas, sua marca de futebol. É um evento online e gratuito. Em algum lugar aqui desse vídeo, tem um botão pra você clicar. Só que eu vou fazer esse botão aparecer aqui, ó. Em 3, 2, 1, clica nele.